Apresentação Ronaldo Comunicando Jorge Bacarim Muito boa tarde pra você Ouvinte manchete Hoje na audiência do nosso Ronaldo Bolevski Foi levar um sobrinho novo Pra passear Na represa de Guarapiranga em São Paulo O Rameu Ronaldo vai voltar falando assim Tá lá em São Paulo Mas estamos aqui mais uma vez Obrigado pelo carinho, pela confiança A produção Nosso querido Marlon Viana Atendendo você no telefoninho da comunicação Telefoninho da alegria E no programa aqui o telefoninho da discórdia A sua opinião é muito importante 3572 0760 A parte técnica Nosso querido Jorge Brinquinho Inocidável É ou não é? Então Tá beleza O assunto hoje é Alienação Parental Você vai saber o que é isso Alienação parental Não é antibiótico Entendeu? Não é remédio pra dor de dente Não é nada É o nome aqui Você vai saber o que é isso já já Aqui é o nosso lado na mesa Pra debater Nós temos o Adriano Dias Que é fundador da ONG Com Causa E do grupo Igualdade E também Mais uma vez Prazer em tê-la aqui Calma Calma É só o botar Deixa eu botar a botar aqui Pro nosso querido Adriano Dias Adriano Prazer em tê-la aqui no nosso programa Obrigado Jorge por oportunidade Obrigado também ao Marlon Que catou o nosso pedido de pauta Espero que a gente possa contribuir Com a discussão da aliança parental Mas também isso vai crescer na guarda compartilhada A gente vai mandar a frente falar sobre isso Tá certo Bom, eu vou perguntando aqui Pra aqueles que estão nos ouvindo Primeiro pra saber o que é uma alienação parental E como ocorre esse processo Doutor, eu vou começar contigo O que é uma alienação parental? Então, alienação parental Ela é um crime Que pode ocorrer na esfera judicial Mas também é uma coisa que pode ocorrer camufladamente Dentro da família Que é quando um genitor resolve Destituir a imagem do outro genitor Pra aquela criança Bom, só um pouquinho aqui Vamos deixar os termos técnicos Vamos falar o mais popular possível Onde você está vendo o genitor é pai e mãe Pai e mãe Eles vão conversar mais Porque a gente faz um rádio pra todas as camadas Quando o pai e a mãe Ou o pai ou a mãe resolve Destruir a imagem do outro pro filho Tá, então alienação parental É um problema da separação Quando há separação Seu pai não presta Seu mãe é uma vadia É, mais ou menos que pode ocorrer Tem com gente casada também Pode ocorrer com gente casada também Também Acontece muito Mas se coloca na esfera judicial Na hora da separação Na separação Primeiro que eu acho um absurdo Quando você vai Na separação Aí quando O problema da guarda dos filhos Você disputar A guarda dos filhos Fala com quem Os filhos Antigamente faziam muito isso Os filhos eram da mãe Nunca eram do pai Então eu acho complicado Vai ver de 15 em 15 dias De mês em mês Eu acho uma coisa Então eu acho que isso É muito importante Adriano Você pensa Bem Jorge Já entrando no debate Muitas vezes A questão da disputa Da guarda Que hoje está 90% De forma unilateral Com as mulheres Porque Consequentemente Você tem o maior número De mulheres Na prática Da alienação parental E aí Depois vai discutir Doutor A sua questão Da síndrome da alienação parental São as consequências Em que a criança E os pais Desenvolvem Por conta dessa prática De afastar do outro Desqualificar o outro Muitas vezes A disputa O troféu É a guarda do filho E a pena Seria o máximo De pensão Que você pudesse fazer Passei a experiência Do tipo seguinte Se ele pagar O que eu quero Ele pode ver o filho dele Isso é uma experiência Pessoal Corredor de fora E você às vezes Afastado do seu filho Diante de um ato Que eu considero Profundamente covarde Isso Porque usa como Um instrumento mesmo De extorsão Você acaba aceitando Porque você está Afastado do seu filho E isso é um drama Que atinge Hoje A gente estima Doutora Entre outros movimentos Que a gente participa Que há em torno De 20 milhões De crianças no país Passam por alguma forma De alienação parental Mas só que eu vou dizer O seguinte Não só Na questão Da separação Às vezes Na constância também Da união No casamento Ou no estado Um pai Ou a mãe Tem a tendência A desqualificar E afastar o outro É verdade Pois não Pode falar Então assim O que a gente hoje Está tentando Fazer um movimento positivo Porque assim A gente sempre fala Que a alienação parental Ela já é A violência Já é o dano Ela já é A prática do mal Vamos dizer assim E hoje a gente tem Um remédio Que a gente tem Feito referência Que é um remédio Bom Doce Que é a questão Da aplicação Da guarda compartilhada Uma lei Que foi aprovada A gente pode até depois Entrar em mais detalhes Dela A gente está com cordas aqui Foi aprovada Pela presidenta Dilma No final do ano passado Que é a lei 13.058 De 22 de dezembro De 2014 Foi fruto Da luta De vários movimentos De mães e pais Que passavam E entendem Que na guarda compartilhada Apesar de não sanar Ela No meu entendimento A gente teve a opinião toda Ela reduz Essa possibilidade De Vai ter a alienação Mas reduz Que a distância Também contribua Para que seja Um processo de alienação parental O que você acha, doutora? Essa eu acho Uma questão complicada Porque a guarda Particular Compartilhada Também induz Muita briga Entre um casal Que já está brigando Porque a partir Dessa guarda Tudo que for tomado Decisão Sobre aquela criança Tem que ser compartilhada Com o pai E com o mãe Isso pode ser Não só Pode ser um motivo De justiça Mas pode ser um motivo De muita briga também Tá E aí eu faço a pergunta Quem propõe a guarda Compartilhada O casal Ou o juiz? Hoje Por forma É obrigatório Já é a lei A partir de dezembro Do ano passado Isso se tornou lei O que era uma prática Era Terminava as relações O juiz acatava Agora no lateral Geralmente favorável A mãe Era uma prática No país Agora é o seguinte Segundo a lei Está aqui O seu artigo segundo Perdão Peguei a lei de alienação parental Segundo a lei Na guarda compartilhada O tempo de convívio Tem que ser igual A dos pais E não havendo acordo Não havendo acordo Entre a mãe e o pai Será aplicada A guarda compartilhada Automaticamente Ah eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Não Olha só Vocês não tem entendimento Então tudo bem A guarda é dos dois O tempo é dividido por igual A responsabilidade é dividido por igual Aí a mãe ou o pai Fala assim Não mas eu não quero Tudo bem Aí a guarda é unilateral Mas não há aquela coisa Como foi Por exemplo no meu caso Que eu falei de imediato Que existe uma norma Desde 2008 Que já previa Esse tipo de relação Desde 2008 Exato É sim Mas não era Não era uma coisa dada Hoje com a lei O judiciário Ele tem que acatar Essa lei Agora ele está esbarrando Outra situação Que é a resistência Do judiciário E a resistência cultural Dessa divisão De Essa igualdade parental Quem com mais complicado Diz isso O homem ou a mulher Que sentido Como assim Quem recebe mais O tipo de acusação Quem vota mais Mais empecilho Da guarda compartilhada Porque se não há o acordo Quem cobra mais O homem ou a mulher Não tem dados Mas ainda que a lei É agora de dezembro Sobre isso E casal brigando A gente não sabe Quem nasceu primeiro O ovo ou a galinha A gente na clínica A gente nunca sabe E o que a gente tem O que a gente sabe Jorge É que Como majoritariamente As mulheres Tem essa cultura De estar com o filho De ficar com a guarda Do filho Acho que A maioria de gritos Estão sendo das mulheres No sentido Não Vou abrir com uma discussão De gênero Até pode abrir Essa discussão depois Mas a maior grita Contrária A isso daí Mas você já percebe Um dolo Doutor Se a pessoa Ela Porque por mais Que haja ainda Discórdias Mesmo Do processo de guarda Compartilhada É pior Quando a guarda É o de lateral A gente tem experiências Muito tristes Nós anteriormente No programa Estávamos conversando E que essa coisa Da guarda no lateral Essa coisa Da posse do filho De tratá-lo Como objeto De tratá-lo Como Muitas vezes Eu sei isso na pele Um instrumento de extorsão Não é extorsão Do sujeito de direito Exato Não é extorsão Só de dinheiro Não é extorsão De dor Que às vezes Nem é questão de dinheiro É uma questão De causar mal ao outro O pai não te ama Assim como ele não ama A mim Coisas desse gênero Sim Então o pai não te ama Porque ele não te paga Como se o pagamento E o amor Pudessem estar vinculados É a famosa frase Paga que você me sofre É A famosa frase É isso no caso Que nós estávamos falando Até então Da compartilhada Depois já partiu Para ação unilateral E depois nós vamos falar Os benefícios E os danos E tudo isso E agora também É chamada Muita produção independente Também E como fica Essa situação Já é uma alienação Paterna Já desde Do começo Da gestação Pois é Tem muita mulher Que quer ser mãe Mas não quer Não quer ter uma vida Não quer que essa criança Tenha um pai No fundo No fundo É verdade Outra questão Que essa discussão Da alienação impõe É o quanto esse casal Quer se separar Porque tem que se separar Não briga e resolve É verdade Então tudo isso Depois do comercial Porque na verdade Doze horas Vinte e dois minutos Eu volto já Liga pra cá Três Falando disso aí Da alienação E essa colocação Que a gente fez Do próprio Ouvinte ali E eu quero Perguntar a vocês O seguinte Qual é uma relação Entre a alienação Parental E os divórcios Bem Majoritariamente Reafirma A criança Ainda está sendo usada Como esse instrumento De criar dano Ou de vingança De vingança E aí a questão Subjetiva Sentimental E a doutora Pode falar melhor Mas o que a gente vê Em relação a dados E por experiência própria Não tem como atingir Então eu uso a criança Pra atingir E vai das coisas Mais graves A gente tem casos aí De denúncias De abuso sexual Da mãe Desaparecer literalmente Com o filho E ficar mudando de estado Pra que o pai não acesse Até explicando Pequenas nuances E a gente passa lá Do tipo Ah, eu não gosto Quando você sai com seu pai Que eu fico triste É Teve um feriado agora Um feriado No Rio de Janeiro Teve dois Feriados Obrigou Que eu entregasse O meu filho Uma segunda-feira No meio do feriado Totalmente necessário Simplesmente pra censear Né Já que a gente está Está em regime unilateral Então assim A gente Lamentavelmente Tem como Um efeito colateral Talvez das separações Essa prática Não sei se tem entendimento Uma outra coisa que a gente queria voltar É essa discussão da família A gente queria falar Um posicionamento sobre isso Mas o que a doutora acha Sobre isso que a gente expôs Que é agora É, eu acho isso Que o objetivo do alienador É no seu ex-par E quem ele atinge no fundo É a criança Né Quem sofre com isso É a criança Eu vou falar um pouco Dos traumas ocorridos Dos traumas que ocorrem A partir dessa alienação parental Para a criança Que começa com o afastamento Do filho ou do seu pai ou da sua mãe O desacreditamento Do teu pai ou da sua mãe Fracassos afetivos Desejo de punir um objeto amado Querer chatear Ter medo de chatear A pessoa que está falando mal Do seu pai ou da sua mãe Ter culpa De gostar daquele Que está sendo falado mal Tudo isso Mais Traumas ainda Desilusões amorosas Dificuldade escolar Dificuldade nas relações afetivas Angústia Ciedade Assupação Agressividade Depressão Desorganização Nervosismo Insônia São umas sucessões De sintomas Que essa Que essa alienação Parental produz Inclusive a vivência De um luto De um amor Que já existia antes Na vida dessa criança Precoce Inclusive doutora A questão do aumento Do uso de drogas Também pode estar ligada a isso Alguns desses traumas Só vão surgir na idade adulta Tem isso Seja o alcoolismo Seja Enfim Que são as drogas Chamadas É Mas isso não quer dizer Que todo mundo Que tem esse problema Vai ser usar a droga A gente está dizendo isso Eu estou dizendo Dizendo que a desestruturação Do ser humano A fragilidade Com que ele é criado O deixa Aí a doutora Eu não posso falar No meu entendimento De lei O deixa mais propício A buscar fugas desse tipo Esse é na verdade O meu entendimento Não é uma função A pessoa alienada Ele vai utilizar droga Porque tem muita gente Preestruturada Que usa droga Sim É o mola Agora só queria Se permitir Jorge Responder aqui Ao nosso ouvinte Que tem uma pequena Discordância dele Pequena em parte O que acontece O que nos une Os laços da família É a afetividade É o amor E a gente tem experiência Há pouco tempo A gente fez Há pouco tempo Há um ano e pouco Uma palestra Num discurso Que a Concausa Que participava Sobre a educação De direitos humanos Fez E abriu discussão Sobre a adoção De casais Do mesmo sexo E em certo momento Isso foi Uma discussão religiosa Aí eu falei Peraí gente Vamos pontuar uma coisa Porque Consequentemente A criança vai ser Homossexual Não Não tem isso Não tem isso Porque todo homossexual É filho de casal hétero Sim Sim Tem nada Mas por exemplo A gente tem experiências Com vários casais Que a gente conhece Que tiveram acesso Casais Do mesmo sexo Tiveram acesso A filho Que tem uma relação De construção Muitas vezes Muito mais alinhada Que os casais Que os casais Aspas Tradicionais Então assim Porque acaba A própria condição dele Acaba fazendo Com que ele Estabeleça Uma relação De esclarecimento E diálogo Às vezes maior Com a criança Foi a experiência Que nós observamos Não é fruto do estudo Estou colocando aqui Somente uma Uma experiência E voltando A questão da alienação parental Não é mais A articulação Das famílias de agora Até porque Se você considerar Isso é histórico Tem nome há pouco tempo Não é doutor? Não Foi dedicada lá Por rir de gado Agora 60, 70, 80 Eu diria que antigamente As vítimas de alienação parental Eram as mulheres Que quando queriam Se separar Eram consideradas Vagabundas Horrorosas E o pai tirava Essa mulher do filho Atualmente Que se inverteu É como a mulher Solteira Que engravidar É Expulsa de cara É Hoje em dia Que a primazia Da mulher está maior Que é o pai Que virou alienador Mas isso é uma coisa cultural Faz uma colocação Quer dizer Toda vez Que for falar Que for ser colocado A união sexual De pessoas do mesmo sexo Não combina com religião Porque a religião Sempre será Contra isso Então é um assunto Que não dá nem Para discutir aqui Porque nós Isso É outro debate É outro debate Mas o que nós estamos falando É isso A adoção do filho O amor Não importa se De dois homens De duas mulheres Porque tem tanto casal Entre que espanca Uma coisa é você Educar Dar uma palma Outra coisa É você espancar Aí é uma outra história Então independe Da opção sexual O amor É uma coisa Amor é amor Amor é único Tá legal? Então só falando isso Depois eu quero perguntar Tanto a você Meu querido Adriano Como a doutora Quando a criança Sofre mais Quando o casal Vive mal Né? Vive em atrito Em conflito Em agressão Desde casa Ou quando separa Onde a dor É maior Né? Porque você Viver Essa área De conflito Também Não é saudável Pra ninguém Né? É lamentável Eu acho que Uma separação Aí é muito melhor Embora o filho Que vê sempre O pai e a mãe Junto É Desde que esse casal Entenda isso Como você está entendendo Que aquele casamento Está fazendo mal Pra aquela criança Portanto vai fazer Uma separação Saudável Combinado direitinho Em vez de mulher Como é que vai ser O futuro Dessa criança É verdade Eis é tudo complicado Doutora Tudo complicado É complicado Você já teve Eis não? Você não tem ideia Muitas? Se eu te contar Muitas? Muitas? Muitas não Até tive algumas Mas bastou Eu também já tive algumas E é complicado Eis não é mole É isso que é Os políticos que eu digo É verdade Então nós estávamos falando Justamente isso É Essa colocação Que a gente fez aqui Que o menino falou Essa desestruturação Da família Não quer dizer Separação É Eu acho que o doutor Pode falar melhor Do que eu Por experiência profissional O quanto da luz Também É se manter Um casamento Infeliz Danoso Para o casal Danoso Para a criança É super danoso A sensação De que há o desamor Dentro de casa Que ela pode ser O objeto Do fruto Da briga Entre o pai E a mãe Todas essas fantasias São péssimas Para a criança Agora doutor A mulher não se fazia Muito de vítima Não Hoje a mulher Está mais amadurecida Mais independente Mas antes ela era Coitada Que eu não trabalhava Fora Que tinha que ficar Da decisão Do marido Isso é uma verdade Agora como ela está Com uma postura Mais ativa Na sociedade Ela também está Abusando um pouco Mais dessa postura Porque aí ela também Vem litigar Direito de regulamento De visitas De alimentos Tudo para botar O pai Em uma situação difícil Se o pai Se o pai não tem Uma condição financeira Muito boa Ele pode dar amor Para esse filho Você não pode tirar A possibilidade Desse pai Dar amor Para esse filho Porque ele não tem Condição financeira Duas coisas Que você está tirando Desse filho Então é aquela frase Que o Raul falou Então quando ele pagar A pensão Pode ver meu filho Esse atrelamento Não dá para fazer Existe isso ainda hoje? Existe Existe Porque assim Histórica Há pouco tempo Eu tive uma discussão Até com minha companheira Que eu acho que ela Entendeu Eu falei isso Também em outra rádio Eu acho que Ainda há Uma Culturalmente Os homens Culturalmente Socialmente Os homens Estão preparados Para aceitar A melhor separação Quando separa Sempre a culpa é da mulher Isso ainda existe Até mesmo Na sociedade hoje Na há de entendimento E ainda há um sentimento De culpa Eu ainda acredito nisso Maior Entre as partes das mulheres Alguém sempre acaba Responsabilizando a mulher Por conta dessa separação Se o homem não tivesse Coragem de dizer Quero me separar A questão é Toda separação Ela é difícil Ela é dolorosa Ninguém sabe Passa uma separação Está alegre Porque separou Não, brincadeira Não existe Não mais quando a filhos Existe lei no Brasil Que regulamenta Esse assunto Aqui da paramental Dessas separações Houve uma 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 evolução Nesse sentido Na justiça brasileira É, rapidamente Só para a gente entender A aliança parental Sempre existiu Fala-se aí Que Caso histórico Da aliança parental Caso de Dom Pedro Foi falado De Dom Pedro II Mas a partir Isso foi identificado Aí pelo Pelo Richard Gardner Na década de 60 E 80 Que começou a usar O tema Aliança parental No Brasil Somente em 2010 Somente em 2010 Foi Aprovada a lei 12.318 Que coloca Que tipifica Aliança parental Que é o que nós Sabemos na prática Desqualificar o outro Afastar o outro Isso foi em 2010 Depois é muito nova Tem 5 anos Ano passado No finalzinho Do ano passado Nós tivemos aí A aprovação da lei Da guarda compartilhada A gente já falou Anteriormente Que é a parte boa Que já coloca assim Não, não tem briga Nessa história Vocês vão se tenderem Os dois vão criar um filho É isso que Que a lei A lei 13.058 Que a gente hoje A nossa briga É para que ela seja Acatada pelo judiciário E assimilada culturamente Doutora Porque tem essa dificuldade ainda E recentemente Um deputado estadual Aqui do Rio de Janeiro O deputado André Siciliano Entrou com um projeto de lei De número 222 Barra 2015 Que coloca Uma campanha De esclarecimento Sobre a aliança parental Para agentes do Estado Ou seja O Estado do Rio de Janeiro Assume a responsabilidade De estar orientando Aquele policial Que acata a falsa denúncia A ele identificar Que aquilo ali É um ato Na verdade De alienação parental Que ele investiga E ele simplesmente Acate Com uma Prática corriqueira Procure buscar As nuances Quando for Num CRAS Quando for Numa unidade médica É aquele profissional Que o Estado Assuma essa orientação Então a gente tem Tramitando hoje Na CB Legislativa Essa lei Do André Siciliano Não adianta ter a lei Se a gente não disser Que existe a lei E transforma a lei No dia a dia Na sociedade Mas sobre essa questão Da guarda compartilhada O que me fica é o seguinte Na guarda alternada Quando a criança está com o pai Quem decide é o pai Quando a criança está com a mãe Quem decide é a mãe Isso não seria menos confuso Numa relação de ex-marido E ex-mulher Que os dois Terem que decidir tudo juntos? Sim, eu acho que o ideal Seria todos juntos É, mas na prática Isso dá? Será um casal? Acho que ainda tem muita gente Que depois que hoje Está mais aberto Porque o fato do pai Mas é obrigatório a guarda compartilhar? É uma coisa boa Sim, quando termina Não haver entendimento Geralmente Final da relação Você já tem a situação de conflito Bom Só que o seguinte A guarda é obrigatório Hoje Hoje Não haver entendimento No final das relações Se houver entendimento Tudo bem É compartilhado É compartilhado Se não houve A justiça Eu separei hoje Aí a mãe Ah não, eu quero a guarda Eu falei não Eu quero a guarda Ou eu posso dizer Eu quero a guarda compartilhada O juiz vai acatar Digamos que os dois queiram a guarda O juiz não Não tem entendimento A guarda compartilhada entre ambos Agora a coisa Nós temos tecnologia hoje Não quer se falar Isso tem e-mail Mas por que o detrimento Da guarda alternada? Qual é o problema Da guarda alternada Que é usada até hoje? A guarda alternada Ela não colocava Como prática de judiciário Por exemplo Ao eu propor A guarda alternada Quando eu propus isso De imediato Foi vetado Já com essa imagem De criar um dano Já com a ideia De criar um dano Na minha situação pessoal E outros N relatos Que eu percebi Com isso daqui Já seria automático E por exemplo Eu teria passado Nem eu e meu filho As N situações Que nós passamos Se houvesse um processo De guarda compartilhada Até poderia Mas de uma maneira Menor Não com essa Usando Eu fico Como um instrumento De extorsão De extorsão E vingança Destacando que extorsão Não é necessariamente Só dinheiro Então assim O que coloca O avanço Na aprovação Desta lei agora E que as pessoas Têm que entender E assimilar Isso daí Ela prevê A garantia Do direito Da criança Que os dois Lá se Troquem farpas Mas que Não que Fique E utiliza Aquela Aquela criança E na guarda Alternada O que acontecia Muitas vezes Ficava Definido Só que não Ficava definido Havia Havia Ele Reclio Com esse Pouco Alternada Para quem não sabe É quando você Fica um período Vai ficar uma semana Contigo Outra semana Com a mãe Desde 2008 Me foge o número Da lei Desde 2008 Já estava mais ou menos Colocado Para o judiciário O problema É o seguinte Aí existe uma coisa Que pena que a doutora Não pôde ver Mas não pôde ver Que é o princípio educativo Da norma Eu falo que é igual Um cinto de segurança Eu sou Tenho quase 50 anos de idade Então sou da geração Que ficava sem cinto Do banco de trás Do carro Lá da fusquinha Hoje você entra no carro Você bota o cinto O que forçou isso daí? O princípio educativo Da norma Passou a ter uma lei Que você era responsabilizado Por ter essa Para ter essa conduta Isso foi assimilado Para a sociedade Então a gente entende Que a lei da guarda Com a parte da lei Tem outras leis importantes Ela tem esse princípio educativo Além de garantidor de direitos Que o judiciário era Para ser esse mediador Mas também de educar Olha só O ideal para ser a criança Isso não foi fruto De discussão de meia dúzia Isso foi discussão de país E por vários anos Não foi assim A gente sentou aqui E decidiu Que agora vai ser isso Então a gente tem É um promotor disso daí Para evitar que outras crianças Que lhe damos E aí doutora Assim Só para a gente Ter a passar da senhora Para não acontecer Os relatos Que eu escutei Tem pais Que assim Perderam O filho Perdeu completamente Um vínculo Geralmente com o pai A gente teve relaços Uma vez O pai subiu uma reunião Com pais Eu saí arrasado de lá Subi várias vezes Numa índole Para chorar Porque Eram relaços Tão tristes Tão penosos O seu pai Na verdade Você entende Que ele estivesse morto Ele não existe Existe vínculo É um luto De um amor Que ele vive Exato Que a senhora falou Tem uma noite Da sua idade E das suas coisas Bom São Exatamente Doze horas e cinquenta e um minutos Estamos falando Agora doutora Como é que você faz um diagnóstico Para saber se a criança Sopra ou não Da alienação parental Pois é Esse é um diagnóstico difícil Porque você pode Uma das acusações Mais corruqueiras Da mãe Para fazer a alienação Do pai É dizer que esse pai Abusa sexualmente Dessa criança E aí É diferenciar isso Porque existem Pais pedófilos E existem mães Que estão usando isso Contra o marido E ainda atingindo Ferozmente a criança Então isso na clínica Se impõe Com muita dificuldade Inclusive Casos que não chegam Na esfera judicial Porque não é tão grave Assim Mas de maneira Assim Sutil A mãe vai colocando Que aquele pai Não ama aquela criança Porque não ama ela Porque faltou tal dia E aquilo Vai fazendo a criança Se entristecer Se deprimir Ficar violento Com o objeto Amado O que significa Com a pessoa amada E E Começar a produzir Poder Produzir sintomas Mesmo até de agressão De coisas que possam Prejudicar ela Fisicamente E ao outro Inclusive o dano psicológico Mesmo É doutora O Jorge Muitas vezes As mães constroem Falsas memórias Nas crianças São construídas Também é uma forma De violência Muito grave Muito grave Eu trabalho diretamente Com isso Aí você A criança Fica convencida Que devido A determinada prática Que aquele outro Sentou O pai ou a mãe É o custo A ama mesmo Ou não a ama Ou não a ama E quando a criança Percebe que é amada Ela tem que Mostrar para a mãe Que ela ama o pai Quando ela Percebe Acontece Que é jeito Acontece O pai para ela E que aquilo Que foi colocado Na cabeça dela Foi colocado Na cabeça dela Ela não pensou sozinha Aí vem a revolta Da adolescência Foi aí que ele introduziu A questão da droga Mas na adolescência Isso volta como sintoma Pode ser droga Pode ser com nota baixa Na escola Pode ser agressivo Mas costuma Esse sintoma surgir Mas ela percebe isso De que o pai Não é o cafajés Não Eu já tive criança De sete anos Que meteu a foto Do pai no armário E mandou tirar E a criança Falou assim Não senhora Ele é teu ex-marido Não é meu ex-pai Vai ficar a foto Essa colocação É Mas isso era uma criança Que já estava em tratamento Já estava podendo dizer isso O ruim disso É que Aí o que eu gostaria Para perguntar a doutora Porque assim O dano vai ficar Porque quando a criança Tiver este entendimento Quando ela fizer vistas Quando ela olhar Todo o processo Que a mãe fez com o pai E são os medos Que a gente tem Que esse sentimento De Revolta Depende da situação Quando ela ver Todo o processo Que a mãe fez Aí vira uma criança Apreta os avessos E o dano É igual A revolta Por ter uma mãe Que praticou Aqueles atos Que promoveu Uma série de violências Contra o pai Aí é essa história E como assegurar isso Só que o seguinte É que a gente cada vez mais Tem entendimento E isso geralmente Vem à tona Num momento também difícil Do ser humano Que é a adolescência O processo de revolta Toma flor da pele Tu fala como lei Doutora Estou dizendo Que a gente escuta O adolescente Por si só Já é rebelde Nós somos assim Nós somos diferente De ninguém Mas aí ele vai se agarrar Os motivos mais sérios Que ele tem Tem um documentário Tem um documentário fantástico Chamada A morte inventada Do Alan Minas Que se não Que tá menina Espero que me perdoe Que lançaram meu livro Agora Tem um depoimento De uma menina Que hoje não fala Com a mãe E com os irmãos Por conta da prática De ela se aparentar Com o pai O dano Tá dado Quer dizer Assim Só mudou o foco Não que o pai Esteja ali dando Mas o estrago Aí Ele tá dado